Quando eu falo de risco e de incerteza, eu preciso falar sobre o pós-burnout, porque quando a gente passa por um burnout, a gente fica traumatizado com risco, a gente quer o mínimo de incerteza possível. Para quem está passando por esse momento, primeiro, isso passa. Foca nesse momento em fazer as coisas que tu gosta, descobrir o que tu gosta, descobrir quais são os teus interesses, foca em melhorar, só foca em melhorar. Então, nos primeiros tempos, é avassalador, que a gente quer fazer, a gente quer ser produtiva, a gente quer ser útil, a gente quer começar a ganhar dinheiro e quer retomar a vida como estava antes e quer começar a fazer algo que vai nos dar a mesma quantidade de dinheiro que a gente tinha antes. Mas isso não é viável. E isso vai demorar, o tempo que isso vai demorar até que tu consiga começar a ter uma rotina de trabalho, vai variar de como é que tu está te tratando, como é que está o teu cenário individual. Claro, cada caso é um caso, mas é para vocês entenderem o nível de estraçalhamento que o negócio causa e o quanto esperar de si para o momento presente.